Bom dia, todas as cores! Meu amigo camaleão acordou de bom humor. Bom dia, sol! Bom dia, flores! Bom dia, todas as cores! Lavou o rosto numa folha cheia de orvalho. Mudou sua cor para pink, que ele achava a mais bonita de todas. E saiu para o sol, contente da vida. Meu amigo camaleão estava feliz, porque tinha chegado a primavera. E o sol, finalmente, depois de um inverno longo e frio, brilhava, alegre, no céu. Eu hoje estou de bem com a vida. Ele disse, quero ser bonzinho para todo mundo. Logo que saiu de casa, o camaleão encontrou o professor Pernilongo. O professor Pernilongo toca violino na orquestra do teatro florestal. Bom dia, teacher! Como vai o senhor? Bom dia, camaleão! Mas o que é isso, meu irmão? Por que é que mudou de cor? Essa cor não lhe cai bem. Olhe para o blue do céu. Por que não fica blue, assim como o céu? O camaleão, amável como ele era, resolveu ficar blue, como o céu da primavera. Até que numa clareira, o camaleão encontrou o sabiá laranjeira. Meu amigo camaleão, muito bom dia a você! Mas que cor é essa agora? O amigo está blue, por quê? E o sabiá explicou que a cor mais linda do mundo era a cor orange, cor orange, que nem uma laranja. Nosso amigo, bem depressa, resolveu mudar de cor. Ficou logo orange, que nem uma cenoura. E cantando alegremente, lá se foi, ainda contente. Na pracinha da floresta, saindo da capelinha, vinha o senhor louva-a-deus, mas a família inteirinha. Ele é o senhor muito sério, que não gosta de gracinhas. Bom dia, camaleão! Que cor mais escandalosa! Parece até fantasia para baile de carnaval! Você deveria arranjar uma cor mais natural. Veja o green, o verde das flores. Veja o green da campina, o que a natureza ensina, você deveria fazer. E claro que o nosso amigo resolveu mudar de cor. Ficou bem green e foi pelo seu caminho. Você agora já sabe como era o camaleão. bastava que alguém falasse, mudava de opinião. Ficava purple, yellow, black, white, não sabia dizer não. Por isso, naquele dia, cada vez que se encontrava com algum de seus amigos, e que o amigo estranhava a cor com que ele estava, adivinha o que o camaleão fazia? Pois é, ele mudava de cor. mudava do black para o white, mudava do pink para o blue, do purple para o orange. Quando o sol começou a se pôr no horizonte, camaleão resolveu voltar para casa. Estava cansado do longo passeio, e mais cansado ainda de tanto mudar de cor. Estou na cama, estou a descansar. Por mais que a gente se esforce, não pode agradar a todos. Alguns gostam de farofa, outros preferem farelo, uns querem comer maçã, outros preferem marmelo, tem quem goste de sapato, tem quem goste de chinelo. E se não fossem os gostos, que seria do amarelo? Por isso, no outro dia, camaleão levantou-se bem cedinho. Good morning, son. Good morning, flowers. Bom dia a todas as colors. Lavou o rosto numa folha cheia de orvalho. Mudou sua cor para a cor pink, que ele achava a mais bonita de todas. E saiu para o sol contente da vida. Logo que saiu, camaleão encontrou o sapo cururu, que é cantor de sucesso na Rádio Jovem Floresta. Bom dia, meu caro frog. Que dia mais lindo, não? Muito bom dia, amigo camaleão. Mas que cor mais engraçada, antiga, tão desbotada. Por que você não usa uma cor mais avançada? O camaleão sorriu e disse para seu amigo, eu uso as cores que eu gosto. E com isso, faço bem. Eu gosto dos bons conselhos, mas faço o que me convém. Quem não agrada a si mesmo, não pode agradar ninguém. E assim, aconteceu o que acabei de contar. Se gostaram, muito bem. Se não gostaram, tudo bem. Tchau. 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 Tchau.